Polícia Federal desarticula esquema de fraude no sistema financeiro que deu prejuízo de 2 milhões e meio de reais. Agricultores ocupam superintendência do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Porto Alegre pedindo renegociação de dívidas. Assembleia Legislativa aprova fim da cobrança diferenciada de ICMS para micro e pequenas empresas. São Leopoldo é a primeira cidade brasileira a colocar em operação máquina para a venda de passagens de ônibus. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Jornal da TVE que já está no ar. Os pequenos agricultores começou pacífica, sem obstrução da entrada dos servidores no prédio, com carro de som e música. Os trabalhadores têm histórias semelhantes. Muitos fizeram negócios de compras de terra, encaminharam o processo para garantir o crédito fundiário do governo federal, mas o dinheiro ainda não chegou. Além de não conseguirem pagar a terra para o antigo dono, também não conseguem acessar a outros recursos, como o Pronaf, por exemplo. Eu já estou na terra, mas sem recurso para plantar, para nada. Não tem como investir sem ter uma ajuda, né? Então a gente está aí para trabalhar e só falta de recurso. A todo momento chegam agricultores com bagagens e dispostos a ficar até que a situação seja resolvida. A previsão é de que até a próxima sexta-feira mais de 3 mil trabalhadores passem por aqui. Nós estamos com um problema grave na questão do crédito fundiário, que é o principal programa de acesso à terra, fora a questão da reforma agrária. E este programa está há 8 meses parado sem contratar. Além disso, nós temos 5 mil agricultores que pediram renegociação, conforme as resoluções que saíram, e todos eles praticamente não conseguiram ainda efetuar a renegociação. Portanto, estão inadimplentes e muitos deles com o CPF trancado. O delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Rio Grande do Sul explicou por que os processos estão parados. O programa nacional de crédito fundiário passou por uma série de mudanças, e mudanças para melhor para os nossos beneficiários. Poderíamos citar aí alguns avanços como redução da taxa de juros, a possibilidade da renegociação da dívida, aqueles agricultores que estavam inadimplentes, né? Então tiveram a oportunidade de renegociar suas dívidas com juros para menor, né? E o Banco do Brasil precisa de um prazo, precisa de um tempo hábil, tecnicamente necessário, para implantar novamente o novo sistema. O Rio Grande do Sul vai colher cerca de 2,5 milhões de toneladas de trigo este ano, um crescimento de 32% em relação a 2012. Com isso, as lavouras gaúchas vão responder por mais da metade da safra brasileira do cereal. Conforme estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a área plantada no Estado deve superar 1 milhão de hectares, o que representa crescimento de 5,5% na comparação com o ano anterior. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais. Estes foram os alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada hoje aqui no Estado. A fraude teria sido praticada por três agentes autônomos de investimentos que acabaram lesando seus clientes. Em dois meses de investigação, já foram identificadas sete possíveis vítimas que tiveram prejuízo estimado em mais de 2,5 milhões de reais. O esquema foi descoberto depois que uma delas procurou a Polícia Federal. Na Operação Churning, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Gravataí e Santa Maria. Foram apreendidos uma série de documentos que vão nos auxiliar a entender um pouco melhor não só os modos operantes desse grupo, mas também o número de vítimas e o tamanho do dano que eles causaram na sociedade. Além disso, três carros de luxo também foram apreendidos. A suposta fraude consiste na realização de operações de compra e venda de ações, mas sim o objetivo de lucro para os clientes, e sim na grande frequência de transações para gerar taxa de corretagem, uma vez que os agentes autônomos eram comissionados por operação praticada e não por lucro obtido. O delegado responsável pelas investigações dá uma dica para quem for fazer investimentos não sair prejudicado. Sempre procurar uma segunda opinião a respeito desses investimentos para verificar se realmente aquilo que foi dito corresponde de fato com a realidade. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor em Porto Alegre foi de 0,52% na primeira semana de setembro. Apesar de uma pequena redução diante do levantamento anterior, esta ainda é a taxa mais alta entre as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas. Três das oito classes de despesa desaceleraram no começo do mês, com destaque para os grupos educação e vestuário. No entanto, mesmo com o menor ritmo de alta, estes foram os preços que exerceram maiores pressões sobre o indicador. Assista depois do intervalo. Rodoviária de São Leopoldo é a primeira do Brasil a instalar máquina para a venda de passagens de ônibus. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um alerta para o Rio Grande do Sul. 13 das 20 cidades brasileiras com maior índice de ocorrência do problema são gaúchas. E Porto Alegre, ao lado de Curitiba, é uma das capitais com maior incidência. Depressão, falta de felicidade, alcoolismo. São algumas questões que levam as pessoas a cometerem suicídio. Terceira causa de morte do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2011 ocorreram no Brasil mais de 10 mil mortes por suicídio. O equivalente a 27 óbitos por dia. O Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência. E Porto Alegre não foge à regra. Só no ano passado, mais de 1.100 pessoas tiraram a própria vida. São 30 boings lotados com 300 pessoas. Como se caísse 30 boings. Ou seja, daria 2,5 boings por mês. É uma tragédia. O suicídio no Brasil hoje é equivalente ao número de mortes causadas pelos acidentes de motocicletas. De 2008 a 2011, o Rio Grande do Sul reduziu em 12% este número. Mas no ano passado, este índice aumentou 20%, principalmente nas zonas rurais, onde não há assistência médica. Na última década, foram mais de mil pessoas por ano no estado. Quando existem 284 mortes pela gripe aviária, há uma verdadeira comoção. Aí são alocados recursos milionários para vacina, para isso, para aquilo. E no suicídio não existe vacina para suicídio. O suicídio só pode ser combatido com material humano, com recursos humanos especializados, sensibilizados, capacitados e treinados. Nesta semana, o músico-champião da banda Charlie Brown Jr. cometeu suicídio. O que afirma a teoria é que o especialista acredita que o suicídio é contagioso. Lamentavelmente, dessa mesma banda, o cantor da banda, o Chorão, também morreu de uma forma de suicídio, que é um para-suicídio, através de uma overdose. E um outro colega deles, recentemente, chamado Pepeu Sousa, um guitarrista famoso lá da Bahia, que tocava às vezes com eles, também se matou enforcado recentemente. Então, esse é um problema real, verdadeiro, mas que está escondido. Segundo pesquisas, o número de óbitos por esta causa é quatro vezes maior em homens do que em mulheres. E a mesma proporção ocorre ao contrário. As mulheres tentam acabar com a própria vida quatro vezes mais que os homens. Para diminuir este índice, a Secretaria Estadual da Saúde tem criado sistemas. Paralelos a eles, também existem os serviços voluntários, como o CVV, Como Vai Você, que funciona 24 horas por dia. Oferecemos compreensão, aceitação, respeito e confiança de que a pessoa, no momento, está num momento crítico, mas ele pode, a partir de ajuda nossa e também dos familiares e também de ajuda técnica, ele possa melhorar a sua situação e possa achar um caminho. Os voluntários recebem por semana cerca de 40 ligações, 10 novas e 30 retornos. Encontram aqui mais que um suporte emocional, um amigo. Buscam no CVV diariamente essa possibilidade de desabafo, de conversar, às vezes até para contar coisas boas, mas que não tem para quem contar, não tem com quem dividir. O CVV está aberto para inscrição de voluntários, especialmente pessoas que tenham conhecimentos de informática. Mais informações pelo telefone 3231-6111. O código é o 51. O Rio Grande do Sul saiu na frente e instalou a primeira máquina do Brasil para compras de passagens de ônibus. O equipamento foi inaugurado esta manhã e está sendo testado na rodoviária de São Leopoldo. A repórter Silvana Granja foi conferir e mostra agora um passo a passo de como utilizar o serviço. Wenceslau ouviu a notícia sobre a máquina pela manhã, mas não imaginava que seria o primeiro a utilizá-la ao se deslocar de São Leopoldo para Portão. A facilidade entusiasmou o açougueiro. Uma inovação para o transporte, para todo o pessoal que não precisar enfrentar fila nos guichês da rodoviária, simplesmente passa na máquina e é bem acessível, não perde tempo. A escolha de São Leopoldo para o lançamento ocorreu porque a empresa Rodosoft, que desenvolveu o produto, é do município. O sistema é muito simples. Na primeira tela, a pessoa tem duas opções. Compra de passagem no local ou validação do voucher, compra antecipada. Para comprar a passagem, basta clicar nessa opção que abrirá uma nova tela, onde escolhe o destino. Depois, o passageiro escolhe o dia, o horário e a poltrona, podendo comprar passagens para no máximo 10 assentos. Na sequência, aparece uma tela para confirmar os dados da compra e em seguida a opção de pagamento, que pode ser em dinheiro ou cartão de débito. No caso da primeira opção, basta inserir as cédulas e moedas e a máquina imprime a passagem e, após, dá o troco. A ideia é facilitar o acesso à compra de passagens em municípios pequenos que têm dificuldade em manter uma estação rodoviária e evitar filas em estabelecimentos de grande fluxo. Temos um problema no Estado. Existem muitos pequenos municípios onde não há venda de passagem, porque o tráfego de passageiros, a quantidade de passageiros, não viabiliza o negócio rodoviária. Com essa máquina e esse atendimento automatizado, isso vai permitir que haja venda também nesses locais. A previsão da Diretoria de Transportes do Dyer, que há um ano está envolvida com a implantação da tecnologia, é de que o protótipo seja testado durante 90 dias. A primeira máquina também servirá de base para pesquisas de comportamento do usuário. Nesses 90 dias, agora, nós queremos testar o uso. Nós vimos agora uma pessoa usando, bem feliz, bem contente, uma compra demora em média 20 segundos. E aí, com 10, 20, 30 mãos, nós vamos criar, então, um projeto para poder licitar esse serviço e espalhar em todo o Estado do Rio Grande do Sul, com orgulho, uma tecnologia gaúcha e o primeiro Estado no Brasil trazendo essa forma de venda. A Assembleia Legislativa aprovou esta tarde o fim do chamado Imposto de Fronteira. A decisão teve 34 votos favoráveis à derrubada da tarifa. Os comerciantes fizeram pressão dentro do plenário. Com a derrubada do imposto, fica revogada a cobrança da diferença do ICMS sobre produtos fabricados fora do Rio Grande do Sul para empresas optantes do Simples. A Secretaria da Fazenda só vai se manifestar sobre esta votação amanhã. Manifestantes do CEPERS e da Comissão de Educação do Grupo Bloco de Lutas ocuparam a sala da presidência da Assembleia Legislativa Gaúcha. Eles pedem a retomada das negociações do governo do Estado com os grevistas. O grupo garante que irá ocupar o local até que haja sinalização por parte do governador Tarso Genro de que serão reabertas as negociações. Eles esperam ainda que o Legislativo interceda para que as partes voltem a conversar. Entre as reivindicações estão o pagamento do piso nacional, o fim do ensino médio politécnico e da instituição do passe livre, sem distinção. Até o momento, o governo não se manifestou sobre a ocupação e a possível retomada de negociação. Hoje foi um dia típico de verão no Rio Grande do Sul. A máxima do Estado foi de 36 graus e um décimo em Campo Bom. Aqui na capital, os termômetros marcaram 34 graus e três décimos. E agora vamos à previsão para saber como fica o tempo nesta quarta-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Amanhã, essa intensa massa de ar quente que está sobre o Estado segue atuando ainda com mais força. As temperaturas continuam bastante elevadas e há um alerta para a baixa umidade relativa do ar, o que aumenta a necessidade de hidratação. A quarta-feira vai ser de calor na região metropolitana. A máxima em Porto Alegre chega aos 33 graus. Sol com algumas nuvens no litoral sul. Mínima de 17 graus em Rio Grande. O céu fica assim também na Serra Gaúcha. Faz 24 graus à tarde em Vacaria. Na região central, tempo bom. Os termômetros marcam 21 graus pela manhã em Cachoeira do Sul. Dia ensolarado na fronteira oeste. Máxima de 35 em Uruguaiana. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 100 mil pessoas foram mortas na Síria desde março de 2011, quando iniciou o levante contra o presidente Bashar al-Assad. A estimativa é de que 6 milhões e 800 mil pessoas necessitem de assistência humanitária urgente. Deste total, mais de 3 milhões são crianças. O conflito no país, bem como as repercussões e consequências de uma possível intervenção armada dos Estados Unidos na região, são o tema do Mobiliza de hoje. Participam do programa os professores de relações internacionais, Gabriela Mezanotti, da Unisinos, Diego Pautasso, da ESPM e Silvia Feráboli, da Uniriter. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite aqui pela TVE, com reprise no sábado, às 2h da tarde. O ex-sindicalista Dirceu Messias, barrado no aeroporto do Chile no sábado, concedeu entrevista nesta tarde sobre as 12h que passou sem poder sair do local e nem falar com amigos e parentes. O sonho de participar de ato público em homenagem às vítimas da ditadura de Augusto Pinochet para Dirceu Messias não passou do aeroporto chileno. Lá, ele permaneceu por 12h e teve que retornar ao Brasil. É uma coisa horrível isso, são 40 anos, esperam uma situação e aí vem uma situação completamente oposta e que tira todo o equilíbrio emocional que as pessoas possam ainda ter, apesar que eu tenho uma experiência de perseguições e duras respostas dos grupos de esbigos das ditaduras, tanto lá, aqui no Brasil, como estive lá no Chile. Depois de 40 anos, essa foi a primeira vez que Messias tentou entrar no Chile. Até hoje, ele convive com as marcas físicas e da alma provocadas pela ditadura. Me deram pontapé, me deram pauladas na cabeça, me chutaram os testículos, me identifiquei com o testículo esquerdo atrofiado, só levar soco. Era toda a série de atrocidades que eles cometeram. Pontapés, cuspidas, tudo que era horrível que a gente vê em filmes do nazismo, ali acontecia. A presidência do Movimento de Justiça e Direitos Humanos comentou a ação da polícia envolvendo Messias no Chile. Lamentavelmente, e por influência da repressão brasileira, lá no Chile, ainda hoje, sobrevivem as informações sobre os brasileiros que lá foram buscar refúgio. Ele era um homem perigoso, por quê? Porque a repressão brasileira informou os chilenos. Lá naquela época, e ainda hoje permanece. Então, esse episódio, esse grave episódio, o Chile se reivindica um Estado democrático de direito. Não podia, por razão nenhuma, impedir que o Messias ingressasse em seu território. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.